Tô aqui com o Jorginho E ele Me repete toda hora Então eu vou brincar com palavras difíceis De palavras difíceis com eles Paralelepípedo Paralelepípedo Pípedo 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 Aê Eu que digo Tá, próxima Otorrino-laringologista Otorrino-laringologista Eu gosto de soltar pipa Otorrino-laringologista Otorrino-laringologista Fala pipa 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 Aê Três pratos de trigo para três tigues tristes Três pratos de trigo para... Três pratos de trigo para três tigues tristes Trigo 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 Três pratos 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 Aêêêêêê! Aêêêê!